Olá amigas e amigas, aqui é a Sury e estamos aqui para mais um vídeo E desta vez eu estou aqui com a minha melhor amiga, Emma Peixoto Só que ela ainda não está no jogo Quando ela for para o jogo, eu já volto Então pessoal, voltamos aqui e já estamos aqui com a Emma Peixoto E veio outra convidada, a minha irmã Vamos dizer aqui para Emma Peixoto Diz oi para o vídeo Vou só baixar aqui Isto também faz confusão Oi amigas e amigas, foi que ela disse, eu vou ensinar a minha mãe, ganham comigo, ai que este barulho está mal Ok, vamos lá, olha a minha capa, eu consigo lá, oh, onde é que foste comprar isso, eu também quero uma, eu não sei, com esta capa eu tudo fiquei assim Pessoal, eu também quero aquela capa, quando eu a estiver, já volto Oi pessoal, consegui colocar a capa E a Emma acabou de dizer, estou com a minha melhor amiga e sim, está de verdade, Miss ela parou de gravar, mentira Mentira, mentira, mentira Pá, agora venham Agora venham Comigo Agora venham Comigo Comigo Agora tem a ideia de mandar Para quem não sabe É a melhor amiga da fraia, que é a Miss também que chama Emma, como eu Está só a fazer Estas coisas E não sou eu que faço, isto é injustiça Venho aqui Trai, trai, trai Eu vou colocar meu name Trai, trai, trai Super Suri Games Melhor amiga Denise Azeitona Ir Irmã 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 De Emi Mais nada Azeitona 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 Vamos Azeitona 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.